O que é o like? Se você gostou do vídeo e do comentário Se você quer criticar suas sugestões em rumo Subscreva no botão de notificação Para receber a bela com informação com o Luciano Olá todos os espectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário O que existe a informação importante com o Novo Timor-Leste Não é que acontece durante a semana e a dia Hoje, a missa-feira vai te botar a notícia com o Novo Caso o retransivo segundo, senador Tejo Sokak Ato captura o Ministro do Transporte e da Comunicação Não mostro-lhe a barriga como autorizada Se o multa dolar americano rito no Lourdes-Lima Né la luz Tua irmã e te acompanham o Toc CAC ejecuta mandado busca no apreensão CAC ejecuta direita da Direção Sabotagem Nacional Né be tutela e a administração Porto Timor-Leste aportil Tamba durante a Direção Sabotagem CAC ejecuta mandado CAC ejecuta direita da Direção Sabotagem CAC ejecuta direita da Direção Sabotagem CAC ejecuta direita da Direção Sabotagem CAC deixa eu fazer para a Observação Sabotagem Dinta procurar para voitores O processo normal pode ser sobre o identificamento CAC ejecuta direita da Direção Sabotagem Cac اzo redorado progresso da Direção Sabotagem CAC ejecuta direita da Direção Sabotagem Cac grow pretas direita da Direção Sabotagem CAC ejecuta direita da Direção Sabotagem Cㅋㅋ M Limpe C Ricicá O Ministério do Transporte e da Comunicação termina um contrato com a empresa Atarlapan Estrategia Logística O Ministério do Transporte e da Comunicação, da Comunicação, da Comunicação e da Comunicação. O Ministério do Transporte e da Comunicação termina um contrato com a empresa Atarlapan Estrategia Logística O Ministério do Transporte e da Comunicação, da Comunicação, da Comunicação, da Comunicação e da Comunicação. O Ministério do Transporte e da Comunicação é um contrato com a empresa Atarlapan Estrategia Logística O Ministério do Transporte e da Comunicação é um contrato com a empresa Atarlapan Estrategia Logística O Ministério do Transporte e da Comunicação é um contrato com a empresa Atarlapan Estrategia Logística o trânsito do trânsito é o substituto da Nacromaniana. Não é claro que nós não se sentem. E o que nós merecemos é buscar o diretor. E agora nós temos o diretor do transporte marítimo e o ministro Rassik. Se nós fizeram a decisão, nós vamos ter o trânsito do trânsito do trânsito. Então nós vamos ter o trânsito do trânsito do trânsito do trânsito. O orçamento geral do Estado não é que a louca vai reunir, quer dizer, aí tem por aí tem, e o Ministério não vai reunir. E quando vai alugar, não é, quando vai manutenção, não é, quando vai combustível, não é. Mas ainda não é, se o tempo também está recada com condição de arrançar agora, nós vamos alugar. Se o cara de anato alugar, o que usa provisoriamente, usa sucesso, pela hora da operação, o que dizia, na croma de agama, sucesso pela manutenção. Também está atuando a reba, documentos, na croma, nossos documentos mate. Sucesso, nossos documentos mate. E ainda foi, na fila da trânsito, nossos documentos mate. Não é, se a gente tem razão, se a gente tem razão, se a gente tem documentos mate, mas tem que parar, vamos alugar os documentos, e depois, ao mesmo tempo, atuando a manutenção, vai sucesso, não é, mas o acal, quando o Ministro Rádio se colheu o botão, não é, o rejeito. Vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto da Silva, que, para as pessoas, ou a gente tem uma investigação, tem que passar a uma investigação, com o processo de provisorização dos documentos. Primeiro, quando nós estamos. Quando nós estamos, estamos. Quando nós estamos. Em que o processo de provisorização dos documentos, nós estamos. É um processo de provisorização. é digamos que o governo, com o parlamento, se tem competências para o assunto anti-corupção. Se a gente tem que se faz o assunto, eles estamos. A gente não vai se desculpar e não vai se desculpar. e tem a justiça razão, e tem a Comissão Antikorrupção, e tem que fazer uma competência, e tem que fazer uma competência, tem que fazer uma competência em 100% de baseira, para que você possa fazer uma competência, para que você possa fazer uma competência com a referência. Para que você possa fazer uma competência. E a mandado busca no aprendizado, como a identificação da Diretura de Capitão Nacional ou inicial da FDC, nebe desconfia e envolve-se o processo ao lugar do trânsito 2. Mas que o Ministério do Transporte e a Comunicação termina o contrato da empresa, atar a estratégia logística, o de fila da Indonésia, mas que o impacto do processo de investigação, deve-se dar na Auella. O mandado busca no aprendizado, acompanhamento do Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal Pense. E a Louros, e a Louros em todo o fulano, o presidente aportil Flávio Neves declara, o Ministério do Transporte e a Comunicação termina o contrato do trânsito 2, todo o fulano rua, também a Ija Ossian, onde estende o contrato para a operação de transporte marítima. Nenhum, o governo consegue fazer o pagamento fulano rua, e a empresa tem o contrato do montante do dólar americano Rihun Atusat, e o contrato do contato. Contrato NBH, o governo assina o empresa atrapalando estrategia logística, o contrato durante o fulano do dólar, onde viaja cada semana de Ida, de diá ouro no de diá ouro, o de diá ouro. Háguas, como o governo Rihun Atusat, de Ida, de diá ouro no de May, e o governo Rihun Atusat, de Ida, de diá ouro no de julio, o trânsito 2, e a operação de maio, é o que o senhor é o que o senhor é o que o senhor não está com o trabalho, em torno de dia, o senhor Almeida dos Santos, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Há Rua Nulua R Unto 45 . Há Rua Nulua Rindo R Method 200 R Para Rua Nulua R todos os aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Seja o senhor que sejam bem-vindos, o senhor é o responsável sejam cobranças com o senhor que sejam mais bons e mais bons e mais bons. Sejam mais bons e mais bons e mais bons e mais bons e mais bons. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? de aqueles municípios, desde o início não é contado, mas a minha rede não precisa de trabalho, mas também a loja serve até o que acontece. Para a implementação do programa Sexta Básica, o governo está ouvindo a Mouto que está com o retorno do Reciclamento, na companhia NB Manan, o distribuidor de Mouto que está com o retorno do Reciclamento. Felicitas vozes, Zayme dos Santos, e amém. Vossa marca talimera para o retorno do Reciclamento, a Tia Loja Criativo Furac no Fós Mano Vitória no Globo Sexta Cron Região Rua, a Tia Companhia Peresos. Diretura Operação Aifaesa Gabriel da Costa Ateten, Fós Tia Loja Rua Né At, Tambacona Tassiben, Bain Hira Viazem, Rucinação Índia Mait Timor-Leste. Aifaesa Simona Relatório, Fós Tia Companhia Criativo Furac Conabá Fós At Hiraac Né No Sejalo Destruição Iratem Pubadac. Aifaesa S declara total em Esse Deus A CIDADE NO BRASIL declara prontu coopera o AIFAESA, onde entrega força atirar que o AIFAESA o dia a destruição. A equipe inspeção AIFAESA se hala destruição para o AIFAESA basic sakar ihunrua e a companhia perissos. Aguarra, muitas vezes os funcionários para as pessoas que fizeram como fazer uma construção e tem dois tipos de pontos que foram mesas que precisam e tem um potência ou um ferro de neurons que foram produceras e que foram desgesetzadas Nós temos que identificar a comunidade do globo, mas nós temos que identificar a comunidade do globo. Zemeni tenta honrar a clarificação com o assunto da companhia Perissos via telefone, mas ela atende o contato. Gasparinha de Souza, Adérito Simenez, Zemen. Família de Souza, Adérito Simenez, Zemen, 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 Zemen. Tarde-lhe o deatende na cidade-família Nian, bem-he-reprecisa transporta-mata-i-sin baúma. Pedro da Silva, no dar família Matibian-Hateten, situação acontece bem-he-re-matibian-ha-coto-i-si a quarta semana, mais ou menos do que o seno resta em Idakalan e ao Hospital Nacional. Também a família comunica o pessoal Serviço Direção Nacional Assistência Social, Departamento Carro Funerário. Não é nem quase horas ratas, mas o condutor tem que fazer o condutor. Não é família decide tudo matar isso em um careta privado. A gente tem um problema com a saúde do Néan. Hoje, a gente mora de 11 horas. A gente mora do hospital. A gente mora de carro, mora de carro. A gente mora de carro, mora de carro, mora de carro. O que a gente mora de carro, mora de carro. A gente mora de carro, mora de carro. E aí A família Matibian Moço Zere, governo tem que quitar o careta funerário no condutor permanente e o Hospital Nacional, onde ele atende o serviço do Hospital Nian. A preocupação é que o GMN tenta confirmar o seu departamento caro funerário via telefone, mas bem ocupado o serviço selo que é posto o Administrativo Malvice, município de Oinaru. Feliz Itas Vordes, Oswaldo Amaral, GMN. Ministro Saúde receita a informação da Lamentação Família. A sociedade civil, com a Inam Ho'oã, nebe mate e isolamento, Veracruz. E a início do final de agosto, Inam Naintolo, Rosira Nyebebe, obrigado tem que ir lá com Sira Nye Vida e a sala isolamento, Veracruz, a foi em transferência do seu Hospital Nacional Guido Baladares. Rosira Naintolo, Macanesan, Serafina Gomes, Rony Bebe, mate e a loronça nulo, fulang ne. Inam Ho'oã, bebe ne, ha cotuiz e a sala isolamento, Veracruz, a foi em ralouperação. No nemox, ia a loronça nulo, fulang ne. Anitta Maia, Rony Bebe, mox, mate e a Veracruz, a foi em ralouperação. Depois, ia a loronça nulo, fulang ne, mate e a sala isolamento, Veracruz. O acontecimento Inam no Uansira Mate, família ou sociedade civil Sira lamenta o gestão do Serviço Atendimento Profissional Saúde Sira Nye. Ia o Hospital Nacional, ne bela-os, foi prioridade o look para salvar pacientes Sira Nye Vida. Maia be, aplica o look teste de restreio, no tarde atende pacientes inam e sem rua Sira. Tamba, tem que ir em resultado o teste de restreio. Ia loronça nulo, fulang ne, vice-diretora da Associação HAC, Filomena Barros dos Reis, russa do Ministério Saúde, a foi orientação, no Hospital Nacional, a dia gestão do atendimento, tamba, o teste de restreio, no hospital aplica, no profissional Saúde Sira, a foi atendimento tarde para pacientes, no bebê le prejudica a Sira Nye Vida. Relaciona o caso Nye, Jemen tenta entrevista com o Ministro Saúde Odete Maria Freitas Belo, mas bem-ministra rezeita o comentário com razão, mas participa a cerimônia celebração loron-falentil-nian. Dedao Nye, ex-ministro de Saúde Sérgio Lobo, no Padre Juvito do Rego, Macalau-Rela Tratamento Intensivo e a Sala Isolamento Veracruz, tamba, infetado Covid-19. Toraxne, Timor-Leste resista caso o óbito Covid-19, hamutuk emana enhat nuloresin ida, caso ativo besic rihuntolo, caso cumulativo confirmado rihunsan nuloresin tolu. Efisenha Babo, Lamberto da Silva, Jemen. Deputado Kuntur considera governo ou o povo liru-se sistema de atendimento saúde. Deputado Kuntur, Luiz Roberto questiona a profissionalidade pessoal saúdi nhan e behal o atendimento tarde para o povo, onde resulta a matibian Anitta Maia ou a bebê Mate e a Veracruz. Deputado, cada governo considera o ato pessoal saúdi sida nhanh grave, tamba, o povo e a situação difícil nilaran. Tamba, o representante povo e ex-iz-governo, leu-se o Ministério Saúdi atofo atendimento ao profissional lutar ba paciente sida nebe-precisa tulumu-se pessoal saúdi sida. Leafuan malorek, oho malorek, o atendimento igual, nhe sande, nhe diferenziada. Malorek, ele be-tiro malo, por exemplo, tiru malo, hanesamos, idebe-kondo ita, ita atendimento ba ema nebe-maka, husi que lutar nhanh, sama se perteu o ema. Hanesababain, hau ateti anteriore, hodian katak, ida ne, ho sitsang, ida Covid-19, nhe, hotan versan realta agor mozutan, ita oh, ita pungu-ne malorek, dit. Tamba, nemak, husi nafatim, bai o Ministério Saúdi, atubela, o renta banine ema, sira e craig, ne, halus ribis, ho profissional, pata o atendimento ba ema, ema, sira ne, feto nhe, quitaru sira, kipito forza, laiha iu-ma, laiha, ma khala ima hospital. Mas, mai, sira adia nafatim, to resulta, bebe-o, mas mate, nhe ina, mos mate. Nhe, significa saida. Nhe, significa ta, kipito forza, malorek, ma kipito, ne. Nhe, bes, ketar, sira, mané, husi, baita, bohotsira, para hatuaba, ministro, kare, ki, ha, conselho, minuci, encontro karek, hatuaba, ministro saúdi, para belé, halus ribis, saúdi ne, ho profissional ituar. Atamba, assunto, ne, representante, governo, secretário de Estado, de Comunicação Social, Merecio Zubinal dos Reis, akara, declara, governo, fo, competência, eba, ministro saúdi, ato resolve a situaçao, ne. E, da, se, busi, governo, la, iha, no, iha, no, iha, fale, niha, pobo, nhe, san, ho, in, dehan, oho, malorek, nhe, san, se, la, iha, acontece, iha, nhe, be, dita, on, i, ten, e, go, iha, no, iha, no, iha, no, iha, tens, nhe, san, i, trot, nhe san, e, be, como, ne, kazu, ida, o, iha, nhe, vici, fotinene, importante, e, go, iha, ten, ke, fo, aten, sa, un, iha, ato, explica, justifica, tam, ba, sa, ida. Caso, fo, atendimento, tarde, hus, i, profissional, sa, udiba, paciente, ne, acontece, on, a, badarua, iha, loron, san, ulu, fulane, ne, be, jalo, Serafina, Gomes, jonia, bebe, ha, coto, is, iha, isolamento, vera, cruz, ha, fo, en, ha, la, operação. Nunemos, iha, loron, san, ulu, resen, hitu, fulane, anita, maya, jonia, bebe, mos, mate, ia, vera, cruz, ha, fo, en, ha, la, operação. Fátima Pereira, elugaio, zi, amén. O Hospital Nacional tem que adiá-gestão atendimento, tam, ha, testa, restreu, bela, fo, ame, an, sa, ba, paciente, ne, vida. Vice-diretora da Associação HAC, Filomena Barros dos Três, rato, informação, ne, relaciona, ha, o acontecimento, foi, nalaix, ne, ne, be, inam, ho, on, ten, que, la, con, vide, ia, sala, isolamento, vera, cruz, tam, ha, atendimento, tarde, use, pessoal, sa, udis, ira. Tui, lolos, anita, maia, freitas, ralo, tratamento, ia, clínica, baro, PT, ho, diagnóstico, i, singrua, badda, ruak, liu, loron, parto, mai, bet, tambala, ia, facilidade, profissional, sa, udis, ira, transfere, ba, hospital, nacional, ho, han, oen, ida, bele, salva, inam, ho, uang, mi, vida. Mai, bet, toi, hospital, nacional, profissional, sa, udis, ralo, faliteste, restreiu, ro, nia, resultado, positivo, covid-19, nuné, transfere, quedas, ba, isolamento, vera, cruz. To, ia, sal, isolamento, anita, maia, ha, coutu, is, ralo, operação. Ho, acontecimento, ne, filomena, ho, suba, ministro, sa, udis, atufo, orientação, bo, hospital, nacional, radia, gestão, atendimento, tamba, hoteste, restreiu, ne, ralo, profissional, sa, udis,ira, fo, atendimento, tar, di, ba, paciente, ne, bebele, prejudica, sir, ne, vida. Alende, ne, precisa, reforça, tam, recurso, humano, ia, sal, isolamento, vera, cruz, rodifo, atendimento, ba, paciente, de covid-19, nuné, labele, acontece, tam, inan, ho, on, la, convida. Fuso, ba, profissionais, ka, fuso, a, ministro, sa, udis, rodifo, orientação, ba, iha, hospital, sir, ba, ba, medico, ba, pessoal, sir, gala, urgencia, no, iya, ne, bebe, maka, urgente, te petebis, eta, ama, bar, ha, hospital, tam, har, cara, salva, ne, vida, fuso, hospital, labena, ta, ulu, den, tem, que, ah, ha, lo, testa, sa, ka, pecer, fo, atendimento, ulu, depoish, ma, co, bele, ser. Tam, ma, depois, atendimento, ha, lo, te, atendimento, o, ha, lo, sa, preta, eta, salva, em, eda. Agora, se, it, e, ta, ha, gara, dan,, ha, lo, o teste é suave. Depois foi para o atendimento, a gente sabe que a gente salvou a vida, mas o Hospital Rássico foi desafiado. A gente não tinha esperança, a gente não salvou a vida. A gente estava no Hospital Nacional, a total urgência de atendimento, mas a gente está urgente, e o perigo não era. Quando a gente tem atendimento, depois a gente vai fazer o teste. Família Matabian Anitta Maia Moch lamenta o atendimento na tarde do Irológio, Profissional Saúde Cira, Ralaulo Cooperação e Hospital Nacional, depois a gente vai transferir a sala de isolamento em Veracruz. Em seguida, não os casos de vaca não tinha que operar. Mas é um Hospital Nacional de Rio de Janeiro. Mas o São Paulo é o Hospital Internacional de Veracruz. Eles não estavam completando. Os casos de vaca da região, eles conseguiram atendimento, e eles não conseguiram o médico. A relação ao atendimento tarde com os profissionales de pacientes A relação ao atendimento tarde com os profissionales de pacientes A relação ao atendimento tarde com os profissionales de pacientes A relação ao atendimento tarde com os profissionales de pacientes A relação ao atendimento tarde com os profissionales A relação ao atendimento tarde com os profissionales de pacientes A relação ao atendimento tarde com os profissionales de pacientes A relação ao atendimento tarde com os profissionales de pacientes A relação ao atendimento tarde com os profissionales de pacientes A relação ao atendimento tarde com os profissionales de pacientes A relação ao atendimento tarde com os profissionales de pacientes A relação ao atendimento tarde com os profissionales de pacientes para o salário. Também, no fim da semana, o posto administrativo para o Sucos identifica a sustentabilidade e a semana que é o Sucos. O Sucos é o que é o Sucos. O Sucos é o que é o Sucos. O Sucos é o DTL, o Saiti e o EP, para manter o Sucos. Funcionários 196 o Saiti e o Saiti e o Saiti é o grau de conhecimento da Ranesan. Mas, pelo menos, se você compreende que a companhia estatal tem que ir a mudança e atendimento, senão vale o que vale. Só para sair desse salário de dirigentes da Saiti e o Saiti e o Saiti a nível de ministros? O governo tem que ir a rede de aqui. Estamos quase que ir a mudança. Inclui o Saiti e 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 o Saiti para o equipamento eletrônico da população união. A também questão é representante do governo e do Parlamento Nacional, secretário de Estado de Comunicação Social, Maurício Juvenal dos Direitos a cara até tem. Técnico é de ter ali se faz informação para o cidadão roto para enxergar o problema com a eletricidade. A perspectiva do governo é agora de aclouro. Também é independente, é profissionalismo, o Saiti e o Saiti e o Saiti atendimento. A cara de hangiané que está bem hirak e o problema ruma é de ter sempre a informação oficial de uma clãs a luz e a média social o todo. Mate tamba saída, la lacan tamba saída, claro que é da Senaba. Dela ruma tamatemos informação saitiona, aban, oração saída, eletricidade, sem mate, tamba e dané, dané. Então sempre ia informação oficial e a luz e o povo ia incerteza na laran. População e o território de Timor-Larantoma camuto suco rito nulo resim maxida o que acessa a eletricidade. Rússi suco rito nulo resim e todo nulo resim e DTLP bloqueou na tenderização no suco ciracelo técnico cira ralau-rela levantamento dados atubele ralo instalação eletricidade. Fátima Pereira Elio Gaio GEMEN Chefe Estado-Maior General FFDTL Rússi Geração FON tem que assentir o patriotismo no nacionalismo. Chefe Estado-Maior General FFDTL Tenente-General Lerian Antimur Haktuir Lihirak e a âmbito comemoração lorum valentil da laran nulo resim e a quarta General FFDTL faturada dele. Tenente-General Lerian Antimur Haktieting no dar jeração tuan nebesai reforma e a lorum ida nero ruso jeração FON tem que espiritu diak ben hira lidera instituição FFDTL Mas tirautoto ia ontina para reforma da laruma tina indanenga ou tina oin ame sirne ame sirne bana reforma ame entrega vaja jeração FON atubele cair instituição indanenga importante medanenga ane sabé ben te diane diakata geração tuan geração FON SAE o conceito geração tuan geração FON SAE colocamos mentalidade mentalidade se geração tuan dalu mentalidade FON geração FON dalu mentalidade tuan mocia nem ane precisa mentalidade espiritu patriotismo nacionalismo o de ser vida nem importante ele além de chefe estado maior general FFDTL agradece a membro Valentil ROTU nebeluta Timor-Leste e neukun rastikan parabéns para sobre os valentinos que se morres via através de situações difíceis e até empunaram para rastros da lã de lã e nem mal que rio barrio matem do tira lã e para ser herói honra glória para ser herói vai ter rei vai ter na nação até em nação e soberano independente não temos membro FFDTL na instanula resen se composto na instanula resen no feito ida e promocione divisa dos soldados a saiba al feres da um membro FFDTL ativo na multa resen na instanula resen Lima mas reforma na repudina de carvalho ben vinda simênis zi amen itabotsira acompanha teando informação importante com o sistema IDN amato com a equipe para o serviço produção programa IDN deseja bom domingo e itabotsira adeus